Olá, bom dia, eu sou o Carlos Silva, bem-vindos a mais um vídeo sobre xadrez e neste vídeo iremos analisar a partida entre Inês Santos e Maria Inês Oliveira, em que Maria Inês Oliveira jogou de negras e ganhou a partida. Esta partida decorreu na 5ª sessão do Campeonato Nacional Feminino. Já existem 4 vídeos feitos sobre este campeonato, todos eles com a jogadora Ariana Pintor, porque ela estava no 1º tabuleiro. Só que na sessão anterior, Ariana Pintor perdeu com Maria Inês Oliveira, que passou para o 1º tabuleiro, onde defrontou, portanto, a Inês Santos neste jogo que nós vamos analisar. E o jogo começou com o E4, por parte de Maria Inês Oliveira, e Inês Santos respondeu com uma abertura siciliana, C5. Eu vou passar aqui os primeiros lances, isto é a variante Time-On-Off, penso eu. É uma abertura pela qual não tenho predileção, não gosto de jogar sicilianas. Aqui acaba o livro de aberturas do meu computador, e nesta posição as brancas jogam cavalo para B3, um lance pouco ambicioso, e que, segundo o meu computador, leva à igualdade. Mais ambicioso teria sido cavalo de D para B5, com ataque direto à dama negra, ou então F4, diretamente. No entanto, o que foi jogado foi cavalo para B3, as negras aqui podiam ter respondido com o imiato D5, mas Maria Inês Oliveira a jogar torre para D8. As brancas poderiam continuar com F4, sendo que não o fizeram, e jogaram bispo F3. Aqui vem uma jogada muito boa de Maria Inês Oliveira, B6. Esta jogada, para além de preparar a saída do bispo para B7, ainda cobre os quadrados A5 e C5, tirando perspetivas de desenvolvimento ao cavalo em B3. Dama para E2, bispo B7, torre de F para D1, um bom plano também seria torre de A para D1. Depois de torre de F para D1, torre de A para C8. E parece que as negras nesta posição teriam tido mais iniciativa se tivessem jogado imediatamente cavalo para E5. Torre de A para C8, cavalo B5, talvez cavalo D4 fosse melhor. cavalo B5, dama B8. E aqui, porque não, dama E5? Seria um lance a considerar. Dama B8. E agora, um lance interessante das brancas. Cavalo D5 para D4. Igualmente jogável, talvez melhor, seria bispo para D5. Cavalo D5 para D4. Cavalo D5. Muito forte. As brancas aqui têm várias respostas à escolha. Podem jogar ao bispo F4, ao bispo G5, mais uma vez. No entanto, perseguiram com cavalo para D2. Acontece que... O problema aqui é que as brancas cedem o par de bispos às negras. Cavalo para F3, cheque. Repare-se que isto não podia ser evitado com o bispo F4. Portanto, poderia-se pensar que o bispo F4 pagava o cavalo em E5. Mas isso não acontece. Porque as negras tomam em F3, com cheque. Portanto... Cavalo D2, cavalo para F3, cheque. Dama para F3. As pretas aqui poderiam ter jogado imediatamente D5. No entanto... Dama E5. Dama E2. Fritz aqui recomenda C3. E durante algumas jogadas o computador vai estar constantemente a gritar C3. Dama E2. Cavalo para E4. F4. F4. C3, já que teria sido. Aqui, as pretas recuam a dama para B8. No entanto, seria legelamente mais ativo colocar a dama em F6. B8. F5. Adivinhem qual era a jogada que devia ter sido feita? C3. E... Nesta posição, Marínez Oliveira podia ter ganho já... Alguma... Iniciativa mais forte. Um E5. No entanto... O que se passou foi que Marínez Oliveira tomou em D2. E Inês Santos retomou da pior forma. Retomou com um Bispo por D2. E teria sido muito melhor ter retomado de torre. Ou mesmo de dama. Bispo por D2. Bispo por D6 aqui teria dado uma vantagem melhor a Maria Inês Oliveira. Mas ela jogou. Bispo por F6. Bispo por C3. Não era a melhor maneira de defender o cavalo. A melhor maneira era... Adivinhem. C3. Bispo por C3. Dama F4. E5 também seria interessante. Dama F4. Torre D3. A melhor jogada das brancas não era torre D3. Era trocar em A6. Torre D3. E aqui Maria Inês Oliveira opta por ir à A6 com o Bispo. Que é melhor do que esta continuação aqui. Vejam. Nesta posição as pretas estão pior do que estariam com a jogada que foi efetuada. Bispo por C6. E agora... As pretas estão ameaçando a ganhar uma qualidade. E... Inês Santos responde com um erro. Um erro. Torre F1. No entanto... Mesmo que tivessem feito uma jogada melhor... Segundo o Fritz o jogo já está perdido para as brancas. Vamos ver outra resposta. Por exemplo... Em vez de torre F1... Por exemplo... Dama E3... Aqui poderia-se ir a seguir... Bispo G5... Dama por F4... Bispo por F4... Torre F3... E agora... O problema... É que... Existe isto... E5... Aqui o melhor seria... Sacrificar a qualidade... Em F4... E poderia-se ir a pensar que nesta posição... Que... Em vez de torre F3... Que torre H3 seria melhor... Para deixar a casa F3 livre ao cavalo... Isso não é verdade... Porque as pretas prosseguem na mesma... Com o ataque ao cavalo branco... O cavalo branco que resguarda-se em F3... Mas depois de... F6... Torre H1... Por exemplo... D5... O jogo das pretas... Decorre naturalmente... É praticamente só empurrar as peças para a frente... Está muito fácil... O jogo das pretas... Enquanto que... Que as brancas não têm... Qualquer tipo de iniciativa... Até as peças estão presas... Há um jogo complicado... E as pretas aqui têm o jogo de ganho... Vamos lá ver... Depois bispo A6... Não tivemos... Dama E3... Mas sim... O tal erro... Torre F1... E seguiu-se... Bispo por D4... Cheque... Ré H1... Bispo por D3... Em vez de bispo por D3... Dama D6... Parece ser ligeiramente melhor... No entanto... Este lance não é fácil de encontrar... Porque as negras estão a colocar... Voluntariamente... A sua dama... Na mesma coluna da torre branca... Mas isto podia continuar com qualquer coisa deste género... Bispo por D4... Dama por D4... E se torre por D4... Bispo por E2... E depois torre C1... Provavelmente... Não é fácil de encontrar esta combinação... Bem... Bispo por D3... Dama por D3... Se... Em vez de dama por D3... As brancas cometessem este género aqui... Torre por F4... Seria muito mau... Porque isto só vai acentuar... O desnível do material... Entre os dois exércitos... Bispo por E2... Torre por D4... E é notório... Que... As negras... Têm uma torre a mais... Sendo assim... Não tivemos... Torre por F4... Mas sim... Dama por D3... Dama por D3... Reparem que a dama estava atacada pela torre... Em F1... Bispo por D4... Dama por D3... C por D3... E por F5... H3... D6... Bispo para C3... D5... E aqui... As brancas jogam... Torre F4... Para tentar impedir... Que... As pretas joguem... D4... Mas... Maria Inês Oliveira... Joga... À mesma... D4... E... Inês de Santos... Comete mais um erro... E toma de Bispo... Portanto... A única... Maneira de... As brancas se manterem em jogo... Teria sido... Tomar de torre... Com uma continuação deste género aqui... Assim... Acontece é que... Depois de Bispo por D4... Há este... Subtilíssimo lance aqui... Que... Maria Inês Oliveira... Não deixou escapar... G5... Escorraçando da torre branca... Da quarta linha... E... Depois de... Por exemplo... Torre por F5... Fica no ar... As brancas abandonam... E... Maria Inês Oliveira... Vai para a sexta sessão do campeonato no Sinal Feminino... Com... 5 pontos... Rumo... Ao título... Espero que tenham gostado deste vídeo... Até à próxima...